Olá gente, acabei de receber aqui esse teclado da Pegasus, o P222, um teclado, fiquei surpreso aqui com a qualidade desse teclado, os timbres e os ritmos, principalmente a gente que é do sul aqui, que gosta muito de ritmo de bailão, e aqui tem todos os ritmos que você quiser, tem esse teclado aqui, você não precisa colocar, ele é um teclado que não dá para colocar ritmo nele, mas porém você pode, você tem nele os ritmos, então você não precisa colocar, porque vai ter todos os principais ritmos que estão tudo aqui, eu vou fazer uma demonstração, vou mostrar as funções dele, os timbres, para você ter um pouco de conhecimento do que dá para fazer nesse teclado, mas achei, ó, surpreendente mesmo assim, comparado, achei top demais, tá, comparado assim com os teclados que a gente costuma trabalhar com o teclado de entrada, eu não vou falar de marcas, mas que são, às vezes, de valores até mais alto, mas não tem o que esse aqui tem, tá, e em geral, geralmente quando os teclados são mais simples, geralmente eles vêm com ritmo também mais simples, mas esse não, esse aqui é um teclado que veio completinho, com ritmo muito bom, é, você pode tocar baile com esse teclado tranquilamente, ele tem ritmo para tocar, ele não é um teclado profissional, digamos, ele é um semi-profissional, mas você pode tocar baile, ele tem tudo nele, né, ele fica, já vi pessoas tocar baile com teclados, é, tem ritmos inferiores esse aqui, né, então, eu achei muito legal, muito bacana, você pode tocar tranquilo, é um teclado que veio completo, né, você tem iniciante que não sabe qual teclado comprar, esse aqui é um que eu recomendo com certeza, porque ele tem tudo nele, né, então, você não precisa estar inserindo ritmo, um monte de coisa, é só comprar e tocar, tá, muito legal, tá bom? Ó, vou começar mostrando aqui a parte do teclado em si, geral, né, aqui a parte de trás dele, ó, olha só, ele tem uma entrada USB, depois eu vou falar para que serve esse pendrive aqui, qual é a função do pendrive aqui, tá, aqui nós temos a entrada para conectar no computador, aqui tem uma entrada de pedal de sustain, né, aqui tem uma saída, onde é que eu estou ligado, ligando na caixa de som, e aqui tem uma saída para fone de ouvido, tá, e aqui é a entrada da energia, então, essa é a parte das funções aqui atrás, aqui. Então, aqui nós temos, começando a mostrar por aqui, né, a parte da frente dele, né, nós temos o Start Stop, que é o botão de liga e desliga, né, aqui nós temos, bom, deixa eu primeiro programar ele com ritmo, né, aqui é a parte onde você quer colocar um ritmo no teclado, é só apertar esse botão aqui, ó, ele vai, aí você pode, aqui ele já tem algumas coisas meio prontas, ó, do pop sertanejo, ele já cai direto naqueles ritmos ali, a rocha, piseiro, piseiro 2, e assim vai, né, mas se você quiser achar o ritmo sozinho, se quer, você pode, você vai ler aqui nesse lado, nesse lado, ó, nesse lado ele fala onde é que é, por exemplo, eu, aqui, nos ritmos do sul, ó, tá no 251, aqui, ó, 255, aqui que ele, então já vou direto botar o número, ó, 251, já tem uma vaneira aqui, né, então, no momento que eu apertar aqui, ó, ah, você vai apertar esse botão Short, que daí vai acionar a parte das teclas aqui, né, onde é que você consegue, é, sair o som do baixo, dos instrumentos junto, né, então, aqui eu coloquei o ritmo de vaneiro, programei, que eu apertar agora nas teclas, e aqui, aqui, então ele prepara, né, você deixa, aqui ele liga e desliga, aqui ele faz aquela preparação, né, que se o ritmo tiver introdução, ele vai introdução, que tem viradas, virada 1, virada 2, né, e aqui é a finalização, então, aqui nós temos o tempo, mais e menos, o transpose, que, né, sobe um meio tom, cada vez que você aperta ele sobe meio tom, desce meio tom, e vai subindo, né, subindo e descendo, aqui nós temos o acompanhamento, o volume do acompanhamento, por exemplo, esse aqui, na verdade, o volume do acompanhamento, você quer que o volume do acompanhamento fique mais alto, né, daí a parte das teclas aqui, vai acabar automaticamente ficando um pouco mais baixo, ou vice-versa, pode também, ao contrário, fazer ao contrário, né, aqui tem as funções, que eu não vou entrar nas funções, senão não fica o vídeo muito longo, né, mas tem as funções básicas, o mixer, né, metrônomo, a parte de, também, da mesma forma que tem os ritmos aqui, um pré aqui, né, aqui também tem, por exemplo, eu quero, eu quero pegar uma vaneira, um acordeão, eu já entro aqui, eu já entro um acordeão direto, ó, tá, um acordeão muito bom, então ele já cai direto para o número 94, ó, mas se eu quiser, eu posso ir no mais aqui, e ir achando outros timbres, outros tipos de acordeão, enfim, né, mas aqui já dá um acesso direto na parte dos acordeões, então é só você ir mais e menos que você já encontra outras versões, outros timbres, né, e assim são os outros, né, cada um tem, aqui tem piano, aqui tem, é, daí o caso aqui, ó, acordeão, né, aqui outro acordeão, cavaquinho, é, saxofone, enfim, trompete, aí vai indo, tá, aqui nós temos parte de rec, eu não cheguei ainda a mexer nessa parte, e aqui nós temos o registro de memória, olha que legal, tá, é, o registro de memória, que nem os outros teclados tem, né, se você sabe, você já sabe o que isso significa, mas quem não sabe, você pode escolher um ritmo e gravar aqui, né, você vai escolher, por exemplo, aqui eu tô com uma vaneira, ó, e aqui eu tenho um timbre de acordeão, aí eu posso apertar esse aqui e apertar aqui, aí eu gravei, então você aperta esse botão, ó, aqui tem um detalhe, ó, tem um banco aqui, você entra no banco, ó, você apertar mais uma vez, você vai pro banco, aqui no ladinho, talvez não dá pra ver dali, mas aqui do lado tá escrito um, dois, três e quatro, então você tem quatro bancos, cada banco tem quatro registros, tá, então aqui nós estamos no um, por exemplo, eu tô com a vaneira, eu seguro pressionado esse botão e escolho, vamos dizer, o dois, eu gravei aqui, então agora aqui eu tenho uma vaneira com esse timbre, e aqui antes eu já gravei um outro ritmo, quando eu apertar aqui, ó, no Guarani, que eu gravei antes aqui, no três eu tenho uma toada, no quatro eu tenho uma milonga, mas isso é ritmo que eu gravei aqui, se você não quiser, você pode vir e gravar outros ritmos e também outros timbres em cima aqui, tá, aí quando encheu esses quatro, você aperta no banco aqui, ó, e muda, vai pro um, pro dois, vai pro três, vai pro quatro, cada um vai ter um, é, um som, um, vai ter quatro opções de você gravar. Então dá pra fazer muita coisa, além disso ele tem o OTS, tá, OTS é pra você, é, eu não cheguei a entrar, mas deve ser a mesma função que o, é, os outros teclados tem, onde você grava, é, no próprio ritmo você, você tem alguns timbres, eu tenho que depois pesquisar isso aqui bem certo, mas deve ser essa função aqui do OTS, tá, aqui tem modulação, que é, e alguns teclados, que tem, deixa eu ver se dá pra aproximar mais aqui, ó, aqui vocês podem ver que tem, esse aqui, né, esse aqui faz esse efeito aqui, ó, alguns teclados tem duas dessas aqui, né, esse, aqui o pitch band, né, tem uns que tem dois, e aí, é, o segundo às vezes faz esse mesmo efeito que aqui, ó, mas aqui ele é, aqui nesse caso, né, é, sustém, né, ele tem aqui, dual, pra fazer duas vozes com uma aqui, seção duplo, né, e, assim, aqui é pra parte de gravação, fazer alguma gravação também, tá, é, isso aí tem que ser mais detalhado pra explicar essas partes também, aqui ele muda a oitava também, né, digamos que o som tá muito agudo aqui, ó, você quer deixar ele mais grave, ó, você, você mexe aqui, ó, mexe na oitava, tá vendo, ó, isso é bem bacana, tá, porque daí você traz o grave daqui, você joga pra cá, né, essa oitava é bem legal, até aqui vem a numeração, né, que tem o cursor também, que você pode, aqui a numeração, aqui tem, aqui tem a numeração, né, que você vai botar os números, né, e ele é simples, tá, um teclado muito simples de programar ele, muito fácil, inclusive, de programar ele, é, comparado com outros, né, você não precisa estar fazendo muita coisa, só, é bem simples, botou o ritmo, você vai no ritmo, tom, tone aqui, você vai achar os tons, e, e pronto, né, fica fácil de você procurar eles todos aqui, tem o song também aqui, né, ritmo, você vai aqui, song, é, ritmo, você vai aqui, aqui tem os timbres, né, que você vai procurar, e aqui é o song também, né, song é só pra tocar as músicas que é dele, ele não toca, é, formato MIDI, tá, mas ele toca, esse teclado ele toca MP3, tá, é, os nossos baile prontos que nós temos, aqui, ó, eu programei já um baile pronto aqui, só apertar, aqui para, ó, mesmo que toca, ele para também, tá, dá pra ver aqui, deixa eu puxar o celular mais pro lado, ó, aqui, é, ele passa pra música pra frente, ó, tá tocando, ó, e aqui ele volta, pausa, ele para, né, então ele não tem assim, não é que nem o teclado, é, que você pode olhar na tela, escolher o arquivo, não, ele entra direto aqui, você dá o play, e vai pra frente e pra trás, né, ele é um reprodutor do MP3, então ele reproduz o MP3 aqui, dessa forma aí, tá, então, é, mas legal, você pode botar os baile prontos, nosso aqui, ou qualquer música em MP3, ele vai reproduzir, e você pode tocar, né, bem legal, então, só dá o play, e isso aí é pra você rodar qualquer áudio em MP3, tá, roda normal, com muita qualidade, ótimo, 100%, e, os ritmos que tem nele, apertando aqui nos, aqui eu tenho a vaneira, né, vamos ver aqui, muito bom, tá, um ritmo bem, de qualidade, um ritmo bem cheinho, assim, né, bem bacana mesmo, tá, então, seguindo a par dos ritmos, tem uma vaneira, aqui tem uma bandinha, ó, que muda pro lado A e lado B, eu, eu tenho um vídeo que eu fiz a demonstração de vários ritmos, né, só tocando os ritmos, né, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver, tá, tá, seguindo, tem kachaca, ó, bem legal, bem bacana, shot gaúcho, Octoberfest, Ritmo de October, Sereste, Eu não vou tocar cada ritmo, uma música, senão vai ficar demais, né, tem um forro, ó, essa parte, a parte forro tem bastante forro, aí muda, 議ец, ee, da, a, Tchau, tchau. Aqui na vaneira, tem duas vaneiras inclusive, 251 é uma, 250 tem outra vaneira. E aí vem voltando em toada, ó. A gente sabe toada é aqueles ritmos sertanejo, tipo Chico Mineiro, aquele estilo lá dá pra tocar. Só mais diga, rancheira aqui, que na verdade é uma valsa. A rancheira e valsa, na verdade, ela tem uma certa semelhança, uma certa semelhança, não é igual, mas é parecido. Então tem, voltando um pouco pro Paraguai. É, vamos voltar aqui, milonga, que eu achei muito boa essa milonga. Dá pra até usar pra um bugio, meio que um bugio, né, ela fica bem legal também, né. Guarânia. Cururu, ele é o ritmo de moda e viola. É, tipo, aqueles modão, aqueles batidões lá, tipo Mendo a Porteira, vamos dizer, né. Tem outros também, né, mas... Ah, tem que achar os instrumentos adequados, aqui, tô só fazendo uma... Ó, o chamamé. Muito bom, aí tem samba. Samba, pagode. Enfim, eu tô mostrando, mostrei alguns, tá. Chorinho, tem mais uma marcha. Ah, marcha de carnaval, ó. Piseiro. Só mexer nos tempos, né. Piseiro. Por sinal, muito bom, esse ritmo. Música de quadrilha. Forró, pé de cera. Forró, forró romântico, né. Fica legal. Baião. E aí tem, mano. Tem muitos aí, né. Brega. Tem... Brega, legal. Tem Amado Batista. Brega, dá pra tocar a música da Amado Batista. Enfim. Agora eu vou mostrar um pouco os timbres pra vocês aqui. Ó, estamos no piano, que é o 001, né. Mexer na oitava aqui pra ficar mais centralizado, ó. Piano. Aqui a gente vai indo. Piano mais pesado. 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 Ele é dividido. Dá pra ver que aqui, se você olhar nos tons aqui, né. Ele é do até o 70 ali, né. Do até o 42, ele vai os pianos. Depois tem o... Do 43 até o 70 já vem outro timbre. Do 71 até o 95 vem os órgãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o meu trompete, achei bem bacana esse trompete. Bem tranquilo, bem legal. E mais um trompete. Aqui é o trompete, muda um pouquinho. Um pouquinho mais agudo, assim, né? Tem um trombone. Tem um trombone. Realmente, aqui nesse lado, ele é o trompete também, né? E fica um trompeccio aí também, né? Aqui entra na parte do sax, né? Tchau, tchau. O som legal, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nós trabalhamos, tá? Venda desse teclado, se quiser vocês podem entrar em contato que a gente tem esse teclado disponível para venda. Esse teclado aqui vem de São Paulo, tá? Ele é montado e entregue, montado em São Paulo, ele vem de fora, mas é montado em São Paulo e entregue para as lojas do Brasil todo, né? E na qual nós somos também uma loja que vende esse modelo aqui. O proprietário que criou esse teclado aqui, ele trabalhou na Yamara, trabalhou na Roland, na Cork, né? É uma pessoa que já veio, assim, pensando, né? Uma pegada, assim, de um teclado que não tinha hoje no mercado, com ritmos completos, né? Geralmente pode ver que os teclados vêm com ritmos, geralmente vêm com... só com aquele padrão. Geralmente os teclados vêm só com aquele padrão de ritmo, daí se você quiser você tem que colocar outros ritmos a mais nele, né? Tudo bem, também é legal, né? Mas aí já se fala de um teclado mais caro, né? Você vai botar, quando você aceita ritmo, já tem que... o custo já é mais alto, né? Isso foi uma demonstração do teclado aí, né? Vou poder mostrar um pouco para vocês os timbres, a questão dos ritmos que ele tem, um pouco das funções aí que ele faz para você ter uma noção e se você quiser adquirir, pode estar entrando em contato com a gente. Ok, gente? Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.